Oi gente, hoje vou testar a Ocean Blue. Achei ela bem bonitinha, só falta ver se é boa. Enfim, bora lá, né? Dá pra ver que a partida vai ser boa quando já começam errando. Duas assim de graça? Que coisa maravilhosa! Pense numa coisa boa e não cair nos dribles de jogador. Aquela verificada de lei aqui atrás. A alegria de toda fera a dar de cara com jogador e essa, partida é a prova disso. A espertinho se achando mais esperta que eu, ai ai. E dei de cara foi com duas, eita glória. A querida dando de cara comigo. Ainda bem que não deu broken. Que ódio não tem cápsula aqui. A burra voltando, Jesus. Ou é uma ou é outra, se decidam. E aí E aí E aí E aí E aí Uma coisa quase melhor que ganhar na Mega Sena é, dar de cara com um jogador que acabou de salvar outro. A alegria de toda fera é isso aqui ó. Achei que não fosse pegar, essa foi quase. Como quando elas não fogem achando que a vão conseguir, escapar no último segundo. Vi só o vulto, coitada. Finalmente congelou, agora só falta uma porque a outra saiu. Achei até que tava escondida. Partiu cápsula e partiu ganhar a partida. Finalmente enfim, a marreta é ótima e não deu nenhum broken e além disso é super bonita como disse no início. Me falem marretas para testar. Tchau.